O motopatrulhamento da polícia militar, recém criado em Piripiri, já começa a mostrar resultados. Com o apoio de uma guarnição do policiamento ostensivo, quatro homens foram conduzidos para o complexo de delegacias após serem reconhecidos como suspeitos de praticarem um arrombamento a uma residência no bairro Petecas. Dois deles são maiores de idade e os outros menores. Eles estiveram na minha casa no momento que eu fui ao culto, porque o culto começa de 7 a 8h40 até 9h. Agora eu cheguei em casa 9h10, a porta estava arrebentada. Pessoas que sabem o meu movimento, sabem quando é que eu vou, quando é que eu venho. Meninos que eu tive a misericórdia de falar do amor de Deus para eles. O senhor chegou a evangelizar um deles ou todos eles? Todos eles lá que ficam na esquina. Então eles foram insensivos comigo e agora eu só quero dizer, não é falta de lei não, porque a lei faz o papel dela. Mas devido às circunstâncias a gente vai ter que ir embora daqui por causa de uns meliantes que não respeitam ninguém. Infelizmente esse é o caos que a gente vive, mas eu só digo uma coisa, que a maior justiça pertence ao nosso Deus. O senhor é natural de onde? Eu sou de Teresina. Nós estamos aqui porque minha filha está se formando na UESP e ainda faltava dois anos para ela concluir. Mas nessa situação eu não sei como é que vai ficar mais. Está pensando em voltar para Teresina? Com certeza, provavelmente a gente vai voltar. É o seguinte, a gente foi acionado pelo Copom, chegamos lá juntamente com o pessoal da viatura, abordamos os mesmos e vimos que eles estavam com alguns celulares, sem nota fiscal e estavam intimidando os alunos da universidade. Achamos melhor trazer os mesmos aqui para o distrito para averiguar a situação e vimos aí que tem um que já tem passagem e os outros já diversos delitos pequenos aqui pela cidade. Na delegacia, os suspeitos alegaram ser inocentes, mas a vítima reconheceu Anderson Correia como um dos criminosos que invadiu a residência e levou vários objetos. Estão me acusando de um roubo aí que fizeram numa casa aí, estão me acusando só. Quem foi que roubou lá? Ah, não sei de nada. Tem passagem? Tenho sem senhor. Por quê? Um 5-7. Roubo, né? É, me acusaram também só. Estava onde? Estava em que lugar quando a polícia te pegou? Estava na praça. Já tem passagem pela polícia? Não, senhor, não. Qual a tua idade? 20. Mas tu tá aqui de graça? É, me acusaram, me pegaram ali e tal. Estava na praça fazendo o que? Vocês quatro andando de mãos dadas na praça de manhã? Não, ninguém tava andando de mãos dadas não, ninguém é gay. E estavam fazendo o que lá? Não, nós só tavam só lá, só dando rolê mesmo. E você, tá aqui por quê? É inocente também? Só, senhor, me acusaram de roubo aí. Todos os inocentes aqui, vocês estão aqui por engano, a polícia pegou por engano, vocês são santinhos. Eu não roubei nada, eles estão acusando nós aí sem ter prova.